Há cerca de uma semana, mais uma vítima de feminicídio foi registrada aqui em Joinville. Morte à luz do dia, uma mulher, mãe e como principal suspeito, o ex-companheiro. Um tipo de crime que cresceu muito no nosso estado. E como forma de combater, os cartórios também aderiram a uma campanha. Sabrina, você tem os detalhes, inclusive, informa pra gente mais uma ferramenta pra poder fazer denúncia, né? Mais uma ferramenta. Assim como nas farmácias, que a gente já trouxe o assunto aqui, agora os cartórios também possuem essa ferramenta, em que as mulheres vítimas de violência doméstica vão poder pedir socorro. É o chamado da campanha Sinal Vermelho. Com um X em uma das palmas das mãos, não precisa necessariamente ser uma caneta vermelha, ela vai passar para aquele profissional que atua num cartório também esse pedido de socorro. E desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia, os números no país chamam a atenção. Dezessete milhões de mulheres fizeram algum tipo de registro em relação à violência doméstica. Santa Catarina, também desde o início da pandemia, está entre os estados onde há o registro de um crime que é ainda mais grave, que leva à morte, que é o feminicídio, como esse que você falou há pouco aqui em Joinville. Os últimos dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam 49 mulheres vítimas fatais desse crime de feminicídio aqui no Estado. Se compararmos meses no auge da pandemia, março, dezembro do ano passado, com 2019, é um aumento no número desses casos de pelo menos 2%. E por isso, mais uma ferramenta então para que essas vítimas possam pedir socorro. Como deve funcionar? Ao chegar no cartório, mostrou aquele X, o próprio profissional, quem trabalha ali, ele vai poder entrar em contato com o 190, essa vítima vai ser então colocada em um lugar com abrigo, com proteção, e aí dar-se o início do processo quando há o registro. Só que muitas dessas vítimas estão às vezes acompanhadas deles, do suspeito, do agressor. E aí elas podem também mostrar esse sinal, porque esse profissional, ele deve anotar então o nome, telefone, endereço, para na sequência repassar também a polícia que fica a cargo de ir atrás dessa situação. Vale destacar, esse profissional que denuncia farmácia ou cartório, ele não vira uma testemunha, ele não vira um responsável pela denúncia, ele tem a identidade preservada, mas é a denúncia, aquele primeiro passo, para combater esse tipo de crime tão triste em relação às mulheres. Em Santa Catarina, no total, são 579 cartórios que agora, portanto, passam a ter também essa ferramenta no combate à violência doméstica contra as mulheres. Muito obrigada, Sabrina. Mais um passo importante aí, né, para ajudar essas mulheres a mudar de realidade, elas criarem coragem de fato de denunciar.